Eu tô querendo me beijar de novo, o teu beijo me enriqueceu Tudo que a gente já fez foi tu Quero ser o seu corpo, o teu beijo me enriqueceu Tudo que a gente já fez foi tu Quero ser o seu corpo, o seu movimento Chama legal, quer ver, quer ver, quer ver, quer ver, quer ver, quer ver, quer ver Segura pra mim, segura pra mim, segura pra mim. Não vou segurar. Segura a pega disso. Pessoal já já vem. Jumil. Já 10 de outubro é hoje, a gente vai dar uma coisa, Jumil, ali na faixa de uma manhã de pedra. Vai ser lá, já 10 de outubro então. A premiação vai ser boa, a Vaquerona foi virada almoço de graça pra pela Vaquerona. Vamos lá, Jumil. Bora. Tá comigo ou tá comendo, Jumil? Bora, começou a reação. Quem sabe, anda comigo, senhor. Eu quero ir te beijar, meu beijo te melhor. Quando a gente já fez, eu não sigo o seu corpo. Tô querendo te beijar, meu beijo te melhor. Quando a gente já fez, eu não sigo o seu corpo. Tô querendo te beijar, meu beijo te melhor. Só fez, eu não sei o seu corpo. Eu quero sentir, seu corpo meu. Vai, alegria! Chama pra chama! Chama pra mais uma, já! Vamos lá, mais uma! Eeeeh... 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 Teu amor é o sol Teu amor, tu és o paraíso Eu parei de rir e ver Ao vivo sem você Ficar comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar pra pensar A vida era assim Ficar comigo Agora é só parar pra pensar Estou com frio e preciso deixar Seu amor é o sol Teu amor, tu és o paraíso Eu parei de rir e ver Ao vivo sem você Ficar comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar pra pensar A vida era assim Eita boa!